E aegue funk insano, se botaria fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Oh my god, aceita, oh my god É a tropa porra, é a tropa zero on Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Vai, deixa ela vacilar, deixa ela vacilar, deixa ela mamar o bonde, deixa ela dar pra quem tem que dar Deixa ela vacilar, deixa ela vacilar, deixa ela mamar o bonde, deixa ela dar pra quem tem que dar Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Com todo respeito, novinha, com todo respeito, tá? Bota, bota a buceta no pau, aí eu tô passando mal Acabo cê tá no pau, aí eu tô passando mal Acabo cê tá no pau, aí eu tô passando mal É mulher, só couro, só couro pra gostosa Mais revoltado que nunca, aceita, parada É a tropa, porra, é a tropa 011 Vai, deixa ela vacilar, deixa ela vacilar Deixa ela mamar o bonde, deixa ela dar pra quem tem que Deixa ela vacilar, deixa ela vacilar Deixa ela mamar o bonde, deixa ela dar pra quem tem que Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Com todo respeito novinha, com todo respeito, tá? Bata, bata, você tá no pau, aí eu tô passando mal Bata, você tá no pau, aí eu tô passando mal Bata, você tá no pau, aí eu tô passando mal Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão Obrigado